Fala líder, seja bem-vindo. Hoje é o nosso último vídeo e se você está vendo aqui na descrição o último vídeo sobre aulas e parte tal, você volta lá na parte 1, assiste todos esses vídeos, ele é para o seu desenvolvimento, ele é para o seu crescimento, ele é para impactar positivamente na sua vida e eu quero compartilhar com você por que foi tão importante fazer essa sequência de aulas. Eu ministrei essas aulas na graduação, por que foi tão importante? O grande aprendizado que eu tive nesse semestre dando aulas na graduação e o grande aprendizado foi que eu pude viver a minha missão. Qual é a missão? Por que você acredita que você faz o que faz? Qual é a sua missão? Quais são os seus valores? E eu enxerguei que a minha missão é contribuir para o crescimento das pessoas através de conhecimento, de aulas, de compartilhamento de aprendizados e ensinos. E isso eu faço dando aulas. E ainda mais, e eu dizia para a minha esposa quando eu assumi essas aulas, caramba, isso é muito louco dar aula, né? Porque tanta gente reclama, tanto professor reclama, tanto professor reclama da atenção do aluno. E eu tive uma experiência fantástica com os meus alunos de engenharia mecânica, eles se formaram em 15 alunos, os 15 acompanharam esse semestre de aula, eles estavam presentes, eles buscavam se desenvolver, eles buscaram novos conhecimentos, novas maneiras de fazer as coisas. E isso para mim não teve preço. Ser professor é uma bênção na minha vida. Poder compartilhar, ensinar é um milagre na minha vida. Foi algo transformador, foi algo que eu pude selar realmente na minha alma, que a minha missão é ser um professor. De multiplicar, de ensinar. Por isso eu compartilhei todo esse conteúdo durante esses últimos dias. E compartilhar com você, poder ensinar a você tudo que eu aprendi é uma bênção para mim, é um milagre na minha vida. Eu espero profundamente que você encontre a sua missão. Se você quiser saber como definir a sua missão para que fique mais claro e você possa, então, formatar seus comportamentos para atender a sua missão, você pode deixar aqui nos comentários do vídeo. Júnior, posta conteúdo de como identificar a minha missão e eu vou produzir um conteúdo para isso. Eu identifiquei a minha missão de que eu seria um professor, de que eu seria uma pessoa que compartilha ensinamentos. Quando eu estava fazendo minha faculdade de educação física, eu tinha uma professora, Marco Antônio, ele estava com ele de Pantera. E fazendo uma aula dele, enfim, ele me fez entender com uma breve reflexão de que o meu futuro seria ser um professor. E aqui estou compartilhando esse conteúdo com você. Muito obrigado por você ter me acompanhado nessas sequências de vídeos. Eu espero profundamente que seja útil esse material para você. Você faça bom uso desse material. Você desenvolva outras pessoas, faça com que novos líderes estejam próximos de você. Conte sempre com a minha ajuda. Aqui na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e minhas redes sociais. Você pode me encontrar a qualquer momento nesses canais e será uma honra para mim poder contribuir com você. Muito obrigado e a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!